Olha, tem gente que até fica arrepiada quando ouve a palavra cobrança. É que a situação financeira está complicada ainda para muitos brasileiros. Uma pesquisa mostra que mais da metade dos inadimplentes não pagam a dívida após receber a cobrança. E quando pagam, deixam mensalidades importantes para trás, como a da faculdade, da internet. Quando a gente fala em dívida, existe até desculpa pronta. Devo, não nego, pago quando puder. Muita gente faz isso. É, mas não é o meu lema, não. Esse não é o lema de alguns, mas de uma boa porcentagem de brasileiros. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que mais da metade dos inadimplentes não pagam a dívida mesmo depois de receber cobranças e mais cobranças. É chato ser lembrado a todo momento das dívidas, mas as empresas estão no direito delas de procurar o devedor. Existe uma lei estadual que determina que a cobrança tem que ser feita até as 8 horas da noite e ao sábado até as 2 horas da tarde. E essa cobrança não pode ser feita de maneira para fazer uma expiação pública da pessoa. Ela tem que ser feita de maneira individual. Mas quando sobra dinheiro para pagar as dívidas após as cobranças, o consumidor escolhe ficar em dia com os serviços que chamam a atenção, como internet e TV por assinatura, e deixam para trás mensalidades importantes, como o de cursos e até da faculdade. Esse comportamento traduzido em números fica assim. 52% dos inadimplentes escolhem pagar TV por assinatura, por exemplo, e 30% priorizam mensalidades de escolas, cursos e universidade. O Alexandre é diretor de um cursinho e viu de perto isso acontecer nos últimos anos. A inadimplência aumentou de 2015, que era em torno de 5%, para 10% em 2016 e 12% agora em 2017. Normalmente a escola procura fazer acordos com os alunos, procura fazer um acerto para que eles continuem estudando, para que eles não parem o projeto de estudo deles, e eles vão pagando conforme a realidade financeira em que eles estão vivendo. Até porque essa crise pega tanto os alunos como todas as outras classes sociais. E a escola não pode deixar de levar em consideração que é um contexto nacional. A cobrança amigável que o diretor da escola tem feito com muitos alunos tem dado certo. A Mirele continuou no cursinho depois de um acordo. Afinal, são contas demais que pesam no orçamento da família. A minha irmã também estava estudando, aí tem faculdade, tem a casa para manter. Por conta dele dar esse socorro para a gente, eu continuo aqui.